Alexandre, Carlos e Márcio são amigos e seus apelidos, não necessariamente nessa hora, são Titi, Totó e Tutu, né? Ao serem questionados sobre quem tinha qual apelido, responderam, Alexandre, eu sou Titi, Carlos, eu não sou Titi, Márcio, eu não sou Totó. No entanto, Paulo, que sabia os apelidos dos três, avisou corretamente que apenas um disseram a verdade, Renato. É questão de verdade mentira? Yes, questão de verdade mentira, tá? Ao responder a pergunta, os apelidos de Alexandre, os apelidos que ele pediu, Alexandre, Carlos e Márcio, são respectivamente, muito cuidado, o Unesp adora isso, de pedir respectivamente, você deve respeitar essa ordem. Tudo bem? Tranquilão? Então vamos lá ver isso daí. Gente, questão de verdade mentira é tentativa e erro mesmo, você tem que ir lá na tentativa, tal, no erro, tentar ver o que vai acontecer. Óbvio, tem os métodos e tudo mais, mas assim, no final das contas, cara, se você entende a parada, você acerta. Agora, o principal que vocês precisam entender, galera, deixa eu ver como é que eu tava de pilha, tá tudo aqui, de pilha. O principal que vocês precisam entender aí, galera, é que quando o cara fala mentira, eu tenho que negar a afirmação dele. Como assim? Vamos supor que Alexandre mentiu. Ele falou o quê? Alexandre, eu sou o Titi. Se ele tá mentindo, qual é a verdade? Ele não é Titi. Você nega. Por favor, pelo amor de Deus, todo mundo se enrola na verdade de mentira. Por quê? Por quê? Ele não pode ser o outro. Gente, ele pode ser Totó, pode ser Tutu, pode ser Tatá. Gente, ele não é o Titi, essa é a certeza. Tudo bem? Ele não é o Titi. Choribola ou não? Tranquilo até aí? Massa? Tranquilo? Vamos lá, então. Galera, eu sei que só um fala a verdade. Ele pode ser o Alexandre, o Carlos ou o Márcio. Cara, mas vamos ver. Antes de você começar a fazer tudo, dá uma análise nos caras que estão falando sobre as mesmas pessoas. Tá? Dá uma análise neles, porque eles vão dar uma parada boa pra mim. E geralmente quando você tem, já vou até te dar o besouro, quando você tem três informações, só uma fala a verdade, quem tá falando da mesma pessoa, da mesma coisa, eles dois geralmente têm que ser mentira, né? Geralmente, quase sempre, eles têm que ser mentira. Mas enfim, eu vou te mostrar o porquê. Olha pra cá. Se esse fala a verdade, os outros falam a mentira. Então, Alexandre fala, eu sou o Titi. Então, Alexandre é o Titi. Aí vem o Carlos e fala o quê? Eu não sou o Titi. Mas o Carlos está falando mentira. Se ele tá falando mentira, a gente deve negar. Então, ó, nega a afirmação dele. Eu não sou o Titi. Se eu negar, fica, eu sou o Titi. Pode acontecer de ter dois Titis? Não. Então, não pode ser verdade e mentira. Acontece aquilo que eu te falei. Os dois vão ter que ser mentirosos. Por quê? Quando um dos dois falar a verdade, vai anular. Porque os dois vão ficar sendo Titi. Choribola? Então, fala pra mim aí no bate-papo. Quem é o cara que fala a verdade aí? É o Alexandre, o Carlos ou o Márcio? De novo. Quem é o cara que fala a verdade? É o Márcio, o Márcio ou o Márcio? Pra ficar mais fácil. Vai lá. É o Márcio, né? É o Márcio que fala a verdade. Não? Por que o Márcio? Porque se o Alexandre ou o Carlos falarem a verdade, um dos dois, vai anular. Correto? Então, o Márcio é o cara que fala a verdade. O Márcio é o cara que fala a verdade e os outros dois falam mentira. Tudo bem? Você poderia ir fazendo um a um, tudo mais, tal, mas assim, assim, é mais prático. Aí a gente vai deixar na ordem Alexandre, Carlos e Márcio. Vou botar quem é quem. Então, vamos lá. Alexandre, eu sou o Titi. Mentira. Então, ele não é Titi. Só vamos botar aqui quem ele é. Lembra que mentira é pra negar a frase do cara. Eu sou o Titi. Mentira. Então, não sou o Titi. Eu não sou o Titi. Mentira. Então, qual é a verdade? Ele é Titi. Então, quem é Titi é o Carlos. Tudo bem? Daí já tá até pra tu matar. Só pode ser a letra C, pela ordem. E aí, quem é Titi? Obrigado.